Eu não saí do começo, mano Vini, eu tenho como cê dar a volta Oh! Eu não saí do começo, mano Tadinho Ganhei! Muito difícil pra mim Não, não é embaixo não, é isso Ai! Ai! Cheguei Aê, eu saí do começo Não tem nada pra subir aqui Sobe, sobe, sobe Aí tem um pneu Ah!